Em apenas um dia serão debatidos meia delúvia de grandes temas na última cimeira da União Europeia de 2016, em Bruxelas. A política externa e de defesa é um dos pontos mais quentes, sobretudo devido ao agudizar da crise na Síria. À chegada para o encontro, o presidente francês defendeu o ultimato humanitário, que consiste na exigência de permitir que a população que está ameaçada e recém saia de Alipo através da abertura de um fordor humanitário. Nas próximas horas, se não forem feitos esforços nesse sentido, digo que os regimes que apoiam o embaixar Al-Assad vão ter de assumir a responsabilidade por esta situação extremamente grave para a população. Eu falo muito com a Rússia, mas esse país não cumpre os compromissos, pelo que agora é preciso obter uma trégua. Em cima da mesa está também a política para refugiados e imigrantes, que a Europa tenta conter com acordos com os países de origem e de trânsito. A Alemanha tem deportado afegãos, apesar da ameaça jihadista que enfrentam. Mas a chancelera argumentou que todas as parcerias que fizemos sobre migração têm por base a ideia de que desenvolvimento, segurança e luta contra o tráfico humano são parte do mesmo pacote, para que as pessoas não corram perigo. Economia e emprego e as relações com a Ucrânia e a Rússia também serão temas debatidos por todos, mas Theresa May não participará no jantar para analisar o Brexit. A Primeira Ministra Britânica disse que, sabendo que invocaremos o artigo 50 do Tratado até ao final de março, é correto que os outros líderes se preparem para essas negociações. Vamos sair da União e queremos que seja um processo suave e ordenado. Isso é do nosso interesse e do interesse do resto da Europa. Estes temas continuarão a dominar a agenda em 2017, sendo que as presidências rotativas da União Europeia caberão aos pequenos países de Malta e Estónia.